Minhas caras, meus caros, e daqui a pouco, daqui a pouquinho, brasileiros deixam de ser reféns diplomáticos de Israel, como eu os chamei. Mas por que você chamou desse modo? Porque eles estavam em Gaza, sem poder sair, não recebiam autorização de Israel, não entravam na lista feita pelo país, não são terroristas, não tem vínculo nenhum, por nenhum grupo, e instalar o avião brasileiro para trazê-los. E o nosso governo pressionando todos os dias. E, no entanto, não entravam nas sucessivas listas. Mais de 3 mil estrangeiros saíram de lá sem que se acrescentassem ali meros 34 brasileiros, ou para ser específico, 24 brasileiros mesmo, 7 palestinos com residência aqui no Brasil e 3 parentes próximos dessas pessoas. E aí tem uma questão, a avó da Charrede Albana, uma menina brasileira que ficou conhecida por relatar as agruras de Gaza, os bombardeios, a avó dela viria junto e, por algum motivo que não se sabe, não entrou na lista, considera-se um erro aí que talvez seja sanado ainda hoje. Então, dali, aberto o portão, pelo Egito, que abre o portão, não faz lista, aí essas pessoas vão até o aeroporto de Alarish, que fica a 53 quilômetros da fronteira, pegam um avião brasileiro e vêm para o Brasil. Lembrando que o nosso país resgatou todas as pessoas da região que quiseram voltar. Fez isso com os que estavam em Israel, com os que estavam na Sejordânia e agora com esses de Gaza. Lula conversou com o presidente de Israel, Isaac Herzog, com o presidente do Egito, Abdul Fatal Sisi, com Mahmoud Abbas, presidente da Autoridade Nacional Palestina, porque tinha as pessoas que estavam na Sejordânia, com o Emir do Qatar, o Tamin Artani, porque o Qatar tem relações com o Hamas. Conversou com o Macron, a nossa diplomacia, falando com os Estados Unidos, com a Noruega, com todo mundo, sempre buscando caminhos para trazer esses brasileiros. Mas não havia modo de Israel colocá-los na lista. As relações, de fato, do ponto de vista diplomático, não são as melhores. E eu lamento dizer que isso nada tem a ver com o Brasil. Nós vimos o Daniel Zonchini, embaixador de Israel aqui, contar uma flagrante em verdade, quando afirmou que o controle dessa lista era do Egito. Ou disse de uma maneira meio ambígua, Egito estabelece uma cota, mas não deixou claro que eram eles a definir. Esse mesmo embaixador que foi com Jair Bolsonaro na Câmara, no dia que Jair Bolsonaro estava acusando o governo brasileiro de conivência com o Hamas. E, ao mesmo tempo, a Polícia Federal estava numa operação e teve contato com o Mossad, isso ficou claro, o serviço de espionagem, serviço secreto de Israel, para desmontar uma possível célula, não está claro, do Hezbollah aqui no Brasil. Então, sim, o nosso governo atua contra o terrorismo. Agora, não endossa todas as ações, muito especialmente as três locadas de Israel, reconhecendo desde sempre que o atentado foi terrorista. Agora, defende uma moderação que não existe. Sabe-se lá se descontente com isso, o fato é que havia muita dificuldade para os brasileiros integrar essa lista. A pressão aqui foi grande. Eu mesmo entrei, sim, porque é uma barbaridade, é um absurdo, inclusive, dadas as relações históricas do Brasil com a própria fundação de Israel que não se colocassem esses brasileiros na lista. Mas não tem nenhuma dúvida de que era Israel que decidia, basta ver os tweets do Mauro Vieira no perfil do Itamaraty. conversando com quem? Para liberar? Com Helicóin, o seu homólogo israelense. Também Helicóin chanceler. Tomara que as relações entrem no trilho com o mínimo de racionalidade. De qualquer modo, daqui a pouco, os brasileiros já estarão aqui no nosso país. É isso aí.